Olá família do meu canal Cairo Jardim, vamos para mais uma atualização da Fazenda com o resultado da prova do Lampião e o poder escolhido pelo público. Antes de tudo, inscreva-se aqui no canal e deixe o like nesse vídeo, família. Bom galera, o sorteio definiu que Daiane, Bil Araújo e Thiago iriam competir pelo poder do Lampião. O detentor deste poder esta semana vai poder trocar dois peões da Baia para a sede e mandar dois da sede para a Baia, que vai mexer com toda a votação. E o grande vencedor da prova que envolvia habilidade, agilidade e até mesmo um pouquinho de sorte foi o Bil Araújo que chegou comemorando muito, dizendo O jogador está on, o pai veio para jogar. Você gostou da vitória do Bil Araújo? Sim ou não? Diga para mim nos comentários. Bom galera, o Bil venceu e com a derrota de Daiane e Thiago, eles tiveram que levar outros dois peões para a Baia. A Daiane levou o MC Gui e o Thiago escolheu a Lisiane Gutierrez para a Baia dessa semana. Baia essa que será trocada depois que o poder do Lampião for aberto. O participante Thiago quase venceu a prova, mas se machucou, torceu o pé e a ex dele, Valentina, inclusive, está fazendo gelo no pé do peão. Galera, gostou da vitória do Bil? Deixa para mim nos comentários. Inscreva-se aqui no nosso canal, acompanhe todas as nossas lives e lógico, deixa aquele like de qualidade. Inscreva-se aqui no canal, acompanhe todas as nossas vidas.